Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 21, que diz assim, examinai tudo, retende o bem. Repetindo, examinai tudo, retende o bem. E hoje eu quero falar sobre os perigos que há de ouvir e de acreditar em determinadas coisas. Eu vou dar exemplos aqui, quando alguém chega e diz assim, olha, o Senhor falou, tive uma revelação de Deus. E isso é preocupante, porque existem tipos de manifestações dizendo ser da parte de Deus. Então, quando nós vemos esse versículo que fala sobre examinar tudo, é porque a gente tem que verificar, avaliar, analisar e ver se está de acordo com a palavra. Porque são situações que estão acontecendo, que muitas vezes a pessoa pensa que está fazendo a coisa certa, que está fazendo a vontade de Deus e não está. Mas está fazendo a vontade de alguém que disse que foi Deus que falou para fazer. Mas quando vai ver o contexto bíblico e vai ver que não tem nada, não tem fundamento. Vou dar um exemplo aqui, pessoas que muitas vezes se dizem ser profetas, profetizas, e vai e fala, olha, você tem que casar com fulano, porque Deus está me revelando que você é fulano, que Deus separou para você, para que você possa casar. Quantos casamentos, pessoas que casaram por causa de revelação. E se nós formos ver o fundamento bíblico, os ensinamentos, o porquê, os dons, a gente vai ver que não tem fundamento, não tem respaldo, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão espiritualmente fracas, porque acreditaram em tudo aquilo que ouviram. Não procurou fazer, como está escrito aqui na palavra, de examinar. Já viu essa palavra de examinar? Tem que ter cuidado naquilo que você ouve, tem que filtrar, tem que ver se está de acordo com a palavra. Pessoas que tiveram um casamento que foi gerado por causa de uma revelação, e depois estão sofrendo, porque não era nada daquilo que elas esperavam. O sonho se tornou um pesadelo. E situações que as pessoas... E quando fala essa questão de profecia, e a palavra de Deus fala qual o propósito que é que fala, mas o que profetiza fala aos homens para o quê? Edificação, está em 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 14, versículo 3, que diz assim, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Só que tem acontecido totalmente o oposto. Aquilo que era para edificar, quando não tem respaldo bíblico, quando é coisa da carne, coisa do homem, quando não vem de Deus, em vez de edificar, acaba acontecendo o quê? Em vez da edificação, acontece o quê? Demolição, destruição, vidas que estão destruídas, áreas sentimentais também que foram destruídas, detonadas por causa de uma profecia que não tenha nada a ver com o Senhor. Exortação, quando fala também que edificar e exortar. Ou seja, no grego, essa palavra exortação significa chamar alguém ao lado. Não é para dar bronca, para tratar mal, com arrogância, com ignorância. Não, mas é uma exortação de amor, trazendo a pessoa para a luz, para a verdade, mostrando ali a vontade de Deus, aquilo que precisa ser corrigido, mas com amor. E acaba até motivando essa pessoa a não errar mais. Aí ela vai acordar e aí ela procura se acertar. Porque houve uma exortação o quê? De amor, consolação, olha, consolar. Então, quando não tem esses três, quando fala, ah, não, mas você está profetizando. Pera aí, então você tem que examinar. Está edificando? Está exortando? Está consolando? Não tem nada a ver. Essa parte da área sentimental é uma coisa muito séria. As pessoas falam, né? Falando muita coisa, é muito sério isso. Uma vida a dois. E outra coisa também, quando a gente pode ver lá em Atos, quando fala assim, em que escolheram ali os, para escolher os diáconos, né? Para servir ali a mesa. E os apóstolos falaram o quê? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete varões. Aí fala o quê? De boa reputação. É interessante essa palavra, né? De boa reputação. Aí fala assim, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Mas o primeiro que destacou aqui, que foi de boa reputação. Porque você tem que olhar, nem quando está só dentro da igreja, está pulando, está rodopiando, está falando línguas estranhas. Mas em casa, como esposo, como esposa, é um péssimo esposo. Não é um bom pai, não é uma boa mãe. Entendeu? Não é um bom filho. Não é uma pessoa que gosta, assim, na parte do trabalho. Então, qual é o seu comportamento? É muito fácil você, dentro da igreja, é uma coisa. Agora tem que ver quando está fora, o seu dia a dia. Segunda, terça, quarta, quinta, o seu dia a dia. Então, quando ele fala aqui, fala assim, de boa reputação, está falando sobre essa questão de caráter. Essa personalidade, porque uma coisa é dentro da igreja, outra coisa é fora da igreja. Agora, quando a pessoa, o que a pessoa é dentro da igreja, ela é fora da igreja também, é uma pessoa espiritual e continua se mantendo a sua espiritualidade. Uma pessoa, aí sim, porque a palavra de Deus nos mostra isso, fala sobre essa questão. Tanto que está aqui em Atos, fala sobre, quando foi fazer essa escolha dos diáconos, eles se preocuparam com a reputação. O que estão dizendo deles? Escolha pessoas que vocês sabem que o povo... Não, esse aqui, olha, ele é uma pessoa boa. Ele não mente. Sabe, uma pessoa que realmente cumpre com a palavra. Eu vejo ele ali com a sua família, realmente é um bom esposo, é um bom filho. É um bom pai. Então, a reputação... Porque hoje em dia as pessoas acabam ouvindo e aceitam tudo o que houve, acreditam em tudo o que houve. Aí é que está o perigo. Em Atos dos Apóstolos também fala sobre o povo de Bereia. E é interessante, em Atos 17, no versículo de número 11, que diz assim... Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Ou seja, eles ouviram a palavra e eles examinaram para ver se era isso mesmo que estava escrito. Se tinha fundamento. E é isso que tem que ter, esse cuidado de examinar. Não é pecado se você ouvir alguém e falar, ah, uma revelação tal. O principal, o fundamental é a palavra de Deus. Não abra a mão da palavra de Deus. Porque o homem é falho, mas Deus não é falho. Deus é perfeito, Deus é santo. E quando nós examinamos a palavra de Deus, quando nós colocamos a palavra de Deus, aplicamos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós vamos ter um crescimento em todas as áreas. Essa prosperidade de Deus em todas as áreas, como está escrito lá no livro de Salmos, no Salmo 1, que fala sobre que antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Não é ter o seu prazer em uma revelação, numa profecia. Não, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, olha como diz a palavra aqui, ó. Medita-lhe dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então, que você venha ficar com a palavra de Deus, não abra mão, que é a maior revelação, que é a revelação de Deus para o homem, para mim e para você. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Disciplonete 2. Fiquem na paz.